Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta quarta-feira, análise pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, Santos e Botafogo a bola rola nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, no estádio Narena Santa Cruz jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B depois dessa partida, faltarão 11 partidas para o Santos decidir o seu futuro na competição se sobe, se fica, o que acontecerá com o Santos aliás, ontem colocamos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre as contas do Santos para voltar para a Série A, se você não assistiu, vou colocar aqui ao final desse vídeo e também vou tentar colocar o cardzinho aqui em cima para você assistir, tá bom? Antes da gente falar tudo sobre esse confronto muito importante do Santos na Série B peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like também ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo, quando tem live, como vai ter amanhã aguardo vocês na nossa live pós-jogo, que já é uma tradição aqui no nosso canal acaba o jogo, começa a nossa live, você vai também comentar, vamos fazer ali como diz o meu amigo Reinaldo, o placar passional e o placar racional o que o coração está dizendo para você desse jogo do Santos com o Botafogo e a razão diz o que para você? E se aparecer aí no seu dispositivo, hype esse vídeo na parte dos comentários arrasta a tela para o lado esquerdo e você pode também entregar os pontos uma nova modalidade que o YouTube está criando para impulsionar a entrega dos vídeos e também, se você puder, seja membro aqui do nosso canal aliás, tem uma novidade, recebi algumas mensagens aqui de inscritos falando olha André, a gente gosta do seu conteúdo, mas R$6,99 é um pouco salgado para a gente por mês então tem agora uma nova categoria, R$2,99 por mês a única diferença é que você não vai ter acesso aos vídeos de forma antecipada mas você vai ter o selinho de distinção aqui dos membros e vai poder participar de um grupo de WhatsApp para a gente interagir e trocar muita ideia sobre o Santos, tá bom? Então vamos lá falar sobre esse jogo é um jogo em que o Santos entrará em campo na segunda colocação mas tendo a obrigação de vencer por alguns motivos primeiro, porque o Novo Horizontino ontem venceu o Brusque por 1x0 e foi a 50 pontos, o Santos tem 46 então o Santos precisa manter a caça ao Novo Horizontino porque na próxima segunda-feira enfrenta o próprio Novo Horizontino na Vila Belmiro na espécie de final antecipada do campeonato então o Santos precisa manter uma vantagem mínima para em caso de vitória contra o Novo Horizontino na próxima rodada não só assumir a liderança, como também abrir dois pontos do rival e também porque o Santos tem uma chance de ouro de abrir vantagem para outros integrantes do G4 isso porque ontem à noite o Guarani venceu o Mirassol por 1x0 o Guarani ajudou o Santos e o Mirassol estaciona nos 43 pontos portanto o Santos tem a oportunidade de abrir 6 pontos no Mirassol e daqui nas próximas rodadas, se eu não me engano, daqui 3 ou 4 jogos o Santos enfrenta o Mirassol dentro da Vila Belmiro jogando dentro da sua casa com a faca e o queijo na mão para abrir até 9 pontos de um rival que briga com o Santos pelo acesso, tá bom? e o rival do Peixe nesse jogo vem em recuperação você se lembra que naquele patético jogo do primeiro turno que o Santos vendeu o mando para Londrina o Santos entrou em campo contra um Botafogo que naquela época era o Lanterna dessa vez o Botafogo de Ribeirão Preto já está na 13ª colocação ainda que esteja apenas 2 pontos acima do Z4 e nos últimos 5 jogos o Botafogo de Ribeirão Preto tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota derrota essa que aconteceu na última rodada por 2x0 contra o Novo Horizontino o Peixe por sua vez, 2 vitórias consecutivas contra a Brusque e na última rodada contra o América Mineiro que interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vencer, tá bom? e para esse jogo, antes da gente entrar nos campinhos e falar da parte tática deste confronto o Santos não terá a possibilidade de escalar Oteri, que está suspenso em razão do 3º cartão amarelo o seu substituto provavelmente deve ser o La Quintana Nátio La Quintana contratado junto ao Red Bull Bragantino e entre os relacionados notícias boas e algumas notícias inexplicáveis a notícia boa é que Reiner está cortado é para glorificar de pé pelo menos nesse jogo não correremos o risco de aos 50 do segundo tempo o Reiner espalmar uma bola dentro da área também não veremos em campo este incrível lateral que em partidas recentes contra a Ponte Preta tentou 10 cruzamentos e conseguiu a façanha de errar 8 então Reiner está fora Souza está de volta à lista dos relacionados então o Santos vai com Sherman, Rodrigo Ferreira, Souza e Escobar quem também não está disponível para esse jogo é o goleiro Renan que nem estreou e já se machucou também está fora dessa lista de relacionados o Miguelito que treinou ontem com o profissional treina hoje mas não foi relacionado Ah André mas é claro não vai relacionar o garoto porque ele só treinou uma vez gente não dá é inacreditável o rapaz serve para jogar nas eliminatórias na seleção do seu país entra na seleção da rodada da Comembol e não serve para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto porque o Carilli teve a desfaçatez de dizer que não sabia que o Miguel jogava aberto pela direita ou seja o Carilli não sabe onde joga a principal promessa da base do Santos posição essa que ele já atuou diversas vezes no Santos então o Fábio Carilli é uma pessoa inacreditável ele também cortou da lista de relacionados Indy e Billy Arce mais uma vez na coletiva após jogo do jogo contra o América Mineiro ele foi perguntado e disse que os dois estão sem muita intensidade eu rebato ao senhor professor Fábio Carilli intensidade nós temos com Juliano William Bigode Patrick pois é incoerência 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 mas nada que nós não estejamos acostumados e um último detalhe para passar uma espécie de informações de como joga o Botafogo é um time que tem o segundo time que menos troca e acerta passes então é um time assim que justamente por não trocar muitos passes você já infere que não é um time que tem muita posse de bola e é o quarto time que menos fica com a bola no campeonato tem o sexto pior ataque e a quarta pior defesa da competição tendo ali cerca de 1.36 gols sofridos por partida o Santos tem o segundo melhor ataque da competição tá certo e uma curiosidade um pouco trágica do Botafogo é que nas últimas três rodadas eles perderam dois jogadores que romperam os ligamentos do joelho e em rodadas anteriores outros dois atacantes também haviam rompido os ligamentos do joelho então uma triste uma triste chuva de lesões graves no alenco do Botafogo que terá muitos desfalques para essa partida sobretudo também no time titular o Zagueira era titular e na última partida contra o Novo Horizontino o lateral direito deles o Alisson recebeu o cartão vermelho mas para falar das prováveis escalações nós vamos aqui para o nosso popular campinho para eu mostrar para vocês como as duas equipes devem entrar em campo o Peixe deve ir a campo com Gabriel Brasão JP Sherman Jair, Gil e Escobar Ximite, Pituca e Juliano Guilherme Nátio Laquintana e Wendel Stilva o Botafogo de Ribeirão Preto deve ir a campo portanto com João Carlos o zagueiro Rafael Ferreira que foi contratado e ainda não estreou Fábio Stanches e Bernardo Chafo Patrick Bray e Emerson Ramon ou Emerson Negeba nas alas João Costa e o Abdoulaye que é o Sabit Abdoulaye jogador de Gana de 25 anos contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto uma contratação meio aleatória na frente ele Vitor Andrade ex-menino da vila Douglas Bádio e Alessandro Jesus tá certo? então essas são as escalações quando você vê a disposição do time do Botafogo você até imagina que o Douglas Bádio joga por dentro e que o Emerson Ramon joga por aqui isso acontece na fase ofensiva tá? o Bádio sai de dentro de fora pra dentro pra abrir o corredor pro Emerson Ramon mas quando você e eu vou mostrar isso pra vocês já já quando o Botafogo não tem a bola o Emerson Ramon fecha numa linha de 5 aqui e o Bádio faz um primeiro combate aqui na linha de ataque então essas são as prováveis escalações e André fala pra gente da parte tática o que o Santos pode fazer pra vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por onde que você acha que é o caminho pro Santos vencer o adversário desta quinta-feira então vamos lá eu preparei aqui um material pra vocês eu espero que vocês gostem essa semana tá muito corrida né porque o Santos jogou domingo quarta-feira já tem pré-jogo e faltam 18 dias pra eleição eu tô numa correria danada só deu tempo de ver um jogo Mirassol e Botafogo que se eu não me engano foram há três rodadas atrás aqui como eu disse pra vocês já fica bem claro a linha de defesa do Botafogo no momento sem bola olha o Emerson Ramon aqui formando uma linha de 5 do lado esquerdo quem tá jogando aqui é o Jean Victor e não o Patrick Brey e aqui os dois golantes o Matheus Barbosa e o outro jogador que eu me esqueci agora de cabeça eu não sei dizer quem é mas aqui vocês vejam 5-2 e não aparece na imagem os três atacantes o Bádio o Vitor Andrade e o Jesus então aqui qual que é a grande questão né o caminho do gol na minha opinião é justamente por aqui explorando as jogadas em cima do Emerson Ramon porque o Douglas Bádio embora seja tecnicamente o melhor jogador da equipe do Botafogo ele não recompõe com tanto afinco não tem tanta não é muito dele de morrer abraçado com ponta porque ele fica mais preservado pro momento com bola então você pega um jogador que é de ataque que tá jogando no momento sem bola na ala e você pode explorar esse espaço jogando em cima dele também porque o jogador que tem mais participações pra gol do Santos na Série B o Guilherme joga desse lado então tentar criar mecanismos movimentações pra deixar o Guilherme no mano a mano então o espaço é por aí é um interessante caminho que o Santos pode seguir seja encontrando o Guilherme no mano a mano seja jogando bola nas costas por esse lado direito da defesa do Botafogo e nós vamos voltar a isso já já aqui é justamente de novo um outro momento no segundo tempo o gol do Mirasol o Botafogo de Ribeirão Preto até vence o Mirasol jogando fora de casa de virada mas esse é o gol que abre o placar vocês vejam aqui que é esse cara que está lançado no espaço espero que esteja dando pra ver o bonequinho amarelo aqui é o Zeca ex-jogador do Santos o zagueiro do Mirasol vem conduzindo essa bola e dá esse lançamento exatamente nas costas porque olha a linha de 5 do Botafogo aqui o Jean Vitor os 3 zagueiros e o Emerson Ramon subiu aqui pra dar um combate meio esquisito né e o Zeca se aproveitou que o Bádio não recompõe tão bem não marca tão bem atacou as costas do Bádio e consequentemente as costas do Ramon ele vem aqui cruza uma bola e o Mirasol faz o gol então de novo mostrando pra vocês que esse pode ser um interessante caminho explorando o espaço jogando as bolas nas costas do Emerson Ramon o popular Emerson Negeba e aqui outra coisa que o Santos pode fazer por quê? como eu mostrei pra vocês no campinho o Botafogo joga com dois volantes e o Santos tem uma trinca de jogadores no meio de campo Schmidt Pituca e Juliano ainda que o Juliano fique ali de forma irritante jogando como uma espécie de segundo atacante mas eu acho que nesse jogo é fundamental que o Juliano saia dessa posição o Carilli precisa mudar isso porque o Santos tem uma grande oportunidade de construir jogadas por dentro por baixo com o Juliano jogando por quê? como o Botafogo joga com essa linha de três zagueiros que fecham pensem aqui comigo eu posso até mostrar isso pra vocês no campinho mas eu vou tentar explicar só aqui com imagem tá? o que eu quero dizer pra vocês o Botafogo joga com três zagueiros se o Santos já falei disso em outros vídeos se o Santos joga com dois atacantes o que que acontece você tem três zagueiros pra dois atacantes do Santos isso permite que o nosso adversário jogue com sobra e isso é tudo que o time adversário quer então se o Santos tem dois atacantes o Juliano e o Engel contra três zagueiros você se dá o luxo de um zagueiro pegar um o outro zagueiro pega o outro e você ainda joga na sobra então o Juliano tem que sair dessa linha de ataque pra vir jogar atrás dos volantes do Botafogo que é exatamente o que o Mirasol fez com maestria nesse jogo reparem aqui você tem o Neto Moura que é o primeiro volante e os outros dois meias do Mirasol o Danielzinho e o Gabriel inclusive o Danielzinho tá vendo que ele tá correndo aqui nas costas dos volantes os volantes do Botafogo é o camisa 8 aqui e o outro volante que não aparece na numeração e essa imagem ele se repete exatamente aqui ó tá uma bola que o lateral direito vai passar pro Neto Moura que é o primeiro volante e olha aqui Gabriel e Danielzinho e olha os volantes do Botafogo aqui o camisa 5 e o camisa 8 os meias do Mirasol nas costas desses jogadores porque são 3 do Mirasol contra 2 meio campistas do Botafogo então o que o Santos pode emular aqui repetir o João Schmidt na ponta dessa pirâmide fazendo a armação e o Pituca e o Juliano jogando próximos não espetados lá na frente próximos do João Schmidt pra dar essa opção justamente nas costas da defesa nas costas dos volantes do Botafogo então o tripé do Mirasol jogando aproximado com os meias buscando as costas dos volantes o Santos pode fazer isso João Schmidt faz a saída de bola o Pituca e o Juliano jogando próximos do João fazem essa saída de bola ou então a mesma coisa quando a bola estiver com o Jair o Juliano e o Pituca virem da opção e aí o Santos joga com 3 jogadores no meio de campo contra 2 marcadores do Botafogo a popular superioridade numérica tá certo? então era esse material que eu preparei pra vocês pra mostrar uma espécie de caminho do gol que o Santos pode seguir pra vencer o Botafogo jogo muito importante como eu disse no começo desse vídeo pro Santos manter a perseguição no Horizontino abrir vantagem do Mirasol e engrenar uma sequência de 3 vitórias consecutivas pra depois dar sequência a esses jogos muito difíceis que o Santos terá no Horizontino e mais adiante o próprio Mirasol tá certo? então esse é o pré-jogo que eu queria trazer aqui pra vocês e eu quero saber a sua opinião gostou dessa análise tática? você gosta desse tipo de conteúdo? se estiver chegando aqui pela primeira vez e a resposta pra essas perguntas porém sim se inscreva ative o sininho deixe seu like comente compartilhe vamos junto aos 10 mil rumo eita rumo aos 10 mil inscritos chegando a essa marca uma camisa oficial do Santos pode ser sua seja membro se você puder temos agora uma nova categoria a 2,99 por mês tem a outra categoria a 6,99 por mês e você pode também raipar esse vídeo e me ajudar a crescer cada vez mais aguardo você amanhã na nossa live pós-jogo assim que acabar a partida tomara Deus que o Santos some mais 3 pontos nos vemos amanhã um abraço pra todos e até a próxima e até a próxima